Agora eu sentei aqui ao lado dele para falar para vocês que Terezina é entre rios e tintas. É uma celebração, a Terezina, encarada pelo artista como desafio de representar as singularidades da paisagem urbana de Terezina numa linha atemporal. Ou seja, 44 obras, se a gente tiver até as imagens, podem ir colocando, entre aquarelas e telas pintadas com títra acrílica, destacando composições de diversos espaços da cidade. O projeto é uma extensão da primeira exposição individual do artista e ainda tem como tema de Terezina, realizada em 2016, quando ele expôs a famosa Terezina Réa Feia. Vocês lembram? Pois é. E para sabermos mais sobre essa exposição, estamos com ele, o autor Avelar Amorim. Boa tarde, querida. Já tinha visto e acompanhado o seu trabalho. Seja bem-vindo para a gente. É um prazer estar te recebendo aqui no nosso programa. E aí, como foi que surgiu essa ideia da exposição, né? Bom, como você bem falou, a exposição, na verdade, ela é um projeto já de alguns anos atrás, né? Eu fiz uma exposição chamada Terezina Réa Feia. Foi uma exposição que fez muito sucesso aqui na cidade, em 2016, onde eu mostrava pinturas em aquarela de ângulos da cidade escolhidos pelas pessoas, né? Eu fiz uma enquete na minha rede social perguntando quais eram os lugares que elas achavam feio na cidade, né? E aí eu fiz a seleção, pintei esses lugares e agora resolvi fazer essa exposição, não mais pegando esses lugares considerados feios, mas os belos lugares da cidade, né? E aí apresentei 44 obras. Olha, indivinas, né? Então, assim, para a gente viajar no tempo também, imaginando aí. Cada cantinho desse tem uma história especial, né? Aquela imagem onde a gente passa, a gente vai lembrando. Ficou muito bem retratado. Como é para você? É um orgulho, com certeza, né? Ah, sim, com certeza. Eu amo pintar cidade, né? Eu sou natural de Miguel Alves, já fiz, inclusive, uma exposição também de Miguel Alves, mas Terezina me acolheu há mais de 30 anos. Então eu criei essa paixão e não tinha como não fazer essa homenagem, né? Então eu comecei a pintar Terezina, foi dando certo a questão da reciprocidade das pessoas, que gostam do meu trabalho. E aí veio o projeto e deu certo. Agora estou aí com esse trabalho. Está tendo uma recepção muito boa. A cidade está gostando. A gente tem um termômetro das redes sociais, as pessoas estão visitando. E fica aí o convite para você que está de casa, né? Que quiser dar uma passada. É, com certeza. E assim, a sua história mesmo com a arte, né? Com a pintura, começou desde quando? Bom, eu sou formada em artes plásticas pela USP, né? Então eu, mas desde criança eu já tinha esse, digamos, esse dom, né? De desenhar, de pintar, mas aí com a minha formação acadêmica, né? Então está o quê? Estou com mais de 30 anos. A minha primeira exposição mesmo, individual, foi há 25 anos na Casa da Cultura. Sim. Já ganhei alguns prêmios com pinturas e estou aí no campo, né? É, está aí. E muito bem, né? Está lindo para a gente conferir mais detalhes e também até adquirir as telas, né? Como é que a gente pode fazer para ter acesso, além das suas redes sociais, né? Isso. Todas as obras que estão expostas lá estão sendo vendidas, reservadas. Lá tem um banner com a informação, com o meu contato. As pessoas entram diretamente no meu Instagram, né? O arroba Bela Amorim, reservam. E após a exposição, que será dia 3 de junho, a gente faz a entrega, né? Para essas pessoas que estão interessadas. Sim, sim. Olha aí, então está aí, né? Então fica no segundo piso do úteris no shopping. Passagem franca, porque é uma passarela, galeria. Muita gente vê diariamente, então isso aqui é muito bacana. E a exposição fica até o dia 3 de junho. Isso. Quero te parabenizar mais uma vez, né? E vamos deixar todos os detalhes para vocês também nas redes sociais para acompanhar um pouco mais. Parabéns, sucesso e até a próxima com mais novidades ainda.